Kit promocional, quem gosta? Fala aí pra mim! Esse kit é o kit promocional que vai a marca Kelly Cat contendo três pecinhas da Duduca. Olha só, a Kelly Cat é essa linha aqui que vocês estão vendo no início do vídeo. Então, macaquinho, conjunto, avulsa, peça avulsa, olha o detalhe na lateral. Uma pecinha avulsa ali no final também. E agora nós vamos passar um pouquinho mais esse kit promocional pra vocês. Isso mesmo. Gente, esse kit vai com 30 peças. Dentre as peças, ele vai com apenas três peças da Duduca e as demais Kelly Cat. Olha só. Gente, então quando a gente se fala de promoção, eu aqui tô passando os vestidos e as peças avulsas. E o vendedor João aqui passando os conjuntinhos pra vocês. Esse kit, então, ele vai à média de 27 Kelly Cat. Olha só os detalhinhos da Kelly Cat, né? E três peças da marca Duduca. 60% no masculino e 40% no feminino. Lembrando que pode conter também a cereja rosa, que é a linha juvenil. Olha, uma peça tamanho 18. É a linha juvenil da Kelly Cat. Gente, esse kit, por ser um kit promocional, nós temos apenas 10 kits. Sai 14,99 a peça. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. 14,99, pessoal. Então, aproveitem. É um kit que tem a grade furada. O que significa isso, Vitória? É um kit que pode faltar algum tamanho. Então, é um kit que pode ir do P ao 18. Como vocês viram, eu passando peça no tamanho 18. Como pode também faltar algum tamanho. Então, por ser um kit promocional, gente, nós não garantimos a grade pra vocês, tá? Então, ele pode furar a grade. Mas é um kit que, vamos dar um exemplo. Uma peça avulsa, às vezes, você pode aí vender pelo preço de custo. Vamos colocar 14,99. Mas um conjuntinho, um vestido, você já consegue vender pela média de 39, 49. Então, é um kit pra você chamar a atenção dos seus clientes. Isso mesmo, como temos pouquíssimos kits, não perca tempo. Entre em contato com um dos nossos vendedores e adquira agora mesmo o seu. Vem pra cá! Vem pra cá!